Centenas de manifestantes invadiram o complexo da Embaixada dos Estados Unidos no Iêmen nesta quinta-feira. Eles quebraram os vidros do prédio na capital, Sana'a, e atearam fogo em vários carros. A polícia atirou para o alto e usou jatos d'água para dispersar a multidão, que protestava contra um filme americano considerado ofensivo ao Islã. A produção amadora, intitulada Inocência dos Muçulmanos, tenta descrever a vida do profeta Maomé, evocando temas como homossexualismo e pedofilia. A revolta entre islamitas no Oriente Médio e no Norte da África já levou à morte de quatro funcionários de um consulado dos Estados Unidos na Líbia, entre eles um embaixador, na noite de terça-feira. Também foram registrados confrontos no Egito e no Iraque. Música Música Música